Dia de luz, festa de sol E um barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Beijo, barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade é de cantar Céu tão azul, ilhas do sul Barquinho, coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai E a tardinha cai O barquinho vai E a tardinha cai E aí 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 Volta do mar, desmaia o sol E aí 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 Voz